Olá, queridos amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Vamos então, mais uma vez, estudar a sua palavra. Hoje nós vamos estudar o quinto tópico da nossa lição, por título tem A Terra Iluminada pela Glória. E com a ajuda do Espírito Santo, nós havemos de estudar essa lição de hoje. 5a. Descreva como a verdade presente se expande e acelera antes do retorno de Jesus a esta terra. Esse texto que eu vou ler está em Apocalipse 18, de 1 a 5. Mas ele também já foi citado ali em Apocalipse 14, na pergunta, no tópico 3b. Falando sobre os anjos, sobre os três anjos. E agora que vem fazendo menção sobre o segundo anjo. Essa mensagem, ela há de se repetir. Esse anjo, ele surgiu em 1844, com uma mensagem pedindo que as pessoas se afastassem de Babilônia. Aqui vem dizendo assim, os versos de Apocalipse 18, de 1 a 5. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coviu de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ilha da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Então, aqui quando vem falando ela, se fornicaram com ela, se trata de igreja. Na profecia, quando aparece falando de mulher, no sentido feminino, quer dizer igreja. E, então, diz aqui que os reis da terra fornicaram com ela, quer dizer, pecaram com essa mulher. O que quer dizer igreja? Então, o que eles fizeram? Eles se prostituíram com outras verdades, que não aquela que é correta pela Bíblia. Criaram para si outras leis, né, dizendo como se fosse verdade, sendo mentira. Então, agora, então, eles se prostituíram, eles traíram o esposo que é Jesus Cristo. E agora, eles fazem um clamor, o anjo faz um clamor, para que aqueles que seguem, né, essa igreja, possam se afastar dela, sair do meio dela. Fala, sai do meio dela, povo meu, para que não incorras, para que não sejas participantes dos seus pecados. Então, Deus está tendo um cuidado de mandar um clamor para o seu povo específico, né, pedindo que eles se afastem, né, desta denominação e também dos seus aliados, como organizações, né. Outras organizações, sem ser igrejas mesas, vão se juntar a essa igreja, para poder mudar os tempos e as leis, como já foi mudado mesmo, né, e também para modificar os ensinamentos bíblicos. Então, nós vemos que há um clamor aqui, que esse anjo está, levantou um clamor forte, com grande voz, né, quer dizer, grande voz bem alto, pedindo que as pessoas se afastem e dizendo que caiu, caiu a grande Babilônia, que seria uma igreja. Aqui, na nota, diz assim, esse trecho de Apocalipse 18, aponta para um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, feito pelo segundo anjo de Apocalipse 14, versículo 8, se repetirá com a menção adicional das corrupções que surgiram nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que aquela mensagem apareceu pela primeira vez no verão de 1844. Então, nós vimos ali no começo, né, falando sobre esse anjo, e mais esse anjo vai vir com mais poder, né, anunciando que caiu, caiu a grande Babilônia, que seria uma denominação religiosa. E com ela, também, os reis da terra e todas aquelas organizações que se juntaram a ela vão cair por terra. E aqueles que são sinceros, Deus está pedindo que eles se retirem dela. Bom, 5B, como devemos nos comportar, nos comportar considerando que a maioria do mundo vê a mensagem da verdade presente como incômoda? Nós temos que nos comportar posicionados, posicionados diante da mensagem e da doutrina que nós conhecemos. Se nós cremos, se nós acreditamos, nós temos que nos posicionar, não nos deixar afetar com o incômodo das pessoas, certo? Aqui em 1 Coríntios diz assim, Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito ensina, o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então, é isso. O homem que não teme a Deus, que não conhece o Evangelho, que não aceitou Jesus, para eles, o que nós cremos é loucura, é tudo balela. E eles não vão crer. E aqueles que se dão, se permitem ser influenciados pelo Espírito Santo, e a estudar, eles vão chegar ao entendimento de que nós estamos com a razão, e que o que nós estamos falando não é uma loucura, mas sim uma verdade absoluta. Diz aqui, em nossa experiência individual, devemos ser ensinados por Deus quando o buscamos com o coração sincero e confessamos nossos defeitos de caráter. Ele promete receber todos os que vão a Ele, em humilde ou dependência. Aquele que aceita as reivindicações de Deus, terá a presença permanente de Cristo, e essa companhia será algo muito precioso para Ele. Apoderando-se da sabedoria divina, Ele escapará da corrupção, que pela concupiscência, que é pecado, há no mundo, que há no mundo. Então, que Deus nos abençoe, para que nós possamos, não nos intimidarmos, mas que nós possamos ter um posicionamento, seja qual for o incômodo das pessoas que não creem, mas que nós possamos ficar do lado de Cristo, do lado da verdade bíblica, que nós aprendemos e que cremos. Amém? Até amanhã, quando nós vamos recapitular toda esta lição.